Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? É o seguinte, vídeo sexta tarde, o pessoal já tá saindo do expediente, mas a gente aqui continua trabalhando e ainda tem live hoje. Então, vocês podem ficar tranquilos que o final de semana tá chegando, mas a gente não para por aqui e eu quero que volte tudo ao normal. E eu não tô falando carnaval, não tô falando carnaval. Uma sexta de carnaval, sem carnaval, com carioca, é um negócio que dói, que sofre. Mas eu tô falando da defesa do Atlético, do sistema defensivo do Atlético, que contra o Corinthians sofreu três gols. Três gols. Porra, se tem uma instituição que eu confio hoje na minha vida, se chama defesa do Atlético. Você confia mais na STF ou na defesa do Atlético? Você confia mais na NASA ou na defesa do Atlético? Eu tô fechadão com Pedro Henrique, Thiago Heleno, Santos, Águila, Jonathan, Richard. E a gente percebeu ali que a gente pode criticar o Cittadini, a gente pode criticar o Richard algumas vezes, embasado de muita razão. Acho que o Richard, ele merece ser criticado por uma série de coisas. O Cittadini merece ser criticado por uma série de coisas. Indiscutível, eu não tô aqui pra debater isso. Mas que eles dão uma sustentação defensiva muito grande, eles dão. Então isso só mostra o que eu já venho falando. O Atlético se defende muito bem, o Atlético é uma das melhores defesas do campeonato. O Atlético vem se recuperando muito por causa do seu sistema defensivo. E não por causa da sua linha defensiva. Porque se você deixar Jonathan, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Adriano dispostos, eles vão sofrer gol, é natural, é natural, é natural. Então, o Christian e o Alvarado não conseguirão manter o nível da dupla de internos, da dupla de volantes, titulares. E deu no que deu, né? Porque se a gente for parar pra pensar no campeonato brasileiro, o Atlético sofreu três gols algumas vezes. Sofreu três gols contra o Fluminense. Sofreu três gols contra o Palmeiras. Sofreu três gols contra o Flamengo. Sofreu três gols contra o Santos. E sofreu três gols contra o Corinthians. Cinco jogos, se eu não tô enganado. Então é um número legal, assim. Isso equilibra também a quantidade de vezes que a gente ficou sem tomar gol, né? Porque o Atlético, que eu saiba, é recordista em cliches no campeonato. Mas, pô, a gente não pode dar mole de ficar sofrendo três gols, dois gols, três gols, dois gols. E a gente vai pegar um time que não tem um dos melhores ataques da competição. Longe disso, o Atlético do Inês é só o décimo quarto ataque da competição. Mas, nos últimos cinco jogos, marcou oito gols. Então, vem numa média legal ali. Vem balançando a rede. Conseguiu se reconfigurar ofensivamente depois de várias perdas. Perdeu o Ferrarês. O Atlético foi responsável por duas perdas consideráveis. Jorginho e Renato Kaiser. Então, os caras ali estão se reinventando. Apareceu o Vitor Leck. Apareceu o Danilo... Alguma coisa que eu esqueci o seu nome agora. Apareceu o Wellington Rato, que vem jogando muito bem. O Chico foi parar no banco, porque o Matheus Vargas está fazendo o segundo turno muito bom. Então, é um time que tem uma capacidade de renovação de peças ali impressionante. Impressionante como o Atlético do Inês perde gente. E, daqui a pouco, aparece o outro ali jogando até mais. E tudo jogador sem nome. Então, a gente não pode subestimar o Atlético do Inês. A gente já fez live mais cedo falando sobre isso. Como o Atlético do Inês é um time chato. Como o Atlético do Inês já ganhou de São Paulo. Como o Atlético do Inês já ganhou de Flamengo. Já tirou ponto de vários times que estão na parte de cima da tabela, sabe? E, como a gente falou, a gente não pode deixar a nossa última linha exposta. Porque o Thiago Eliano e o Pedro Henrique, eles têm grandes números. Vem fazendo um grande campeonato. Um grande campeonato mesmo, assim. Se a gente pensar, acho que nem na última temporada, com o Léo Pereira e o Bambu. Com o Thiago Eliano e o Léo Pereira. A gente teve um nível de atuação tão alto dos zagueiros. Até porque o Atlético é mais atacado do que foi em 2018 e 2019. E isso fortalece a iniciativa dos zagueiros terem números melhores. Isso fortalece a iniciativa dos zagueiros terem mais necessidade de atuação. Isso é um fato. Então, se a gente for comparar a zaga do Atlético com os grandes times recentes, essa zaga vai se sobressair. E é decisivo para a reta final não sofrer, sabe? Se o Atlético, até agora, não sofrer nenhum gol até o jogo contra o esporte, ficar invicto contra o Atlético do Enense, Grêmio e esporte, a gente tem garantido pelo menos três pontos. Aí o pessoal lá da frente precisa resolver para esses três pontos virarem nove, ou virarem sete, sabe? Porque o Atlético precisa pontuar e estar numa disputa direta ali, até mesmo contra o próprio Atlético do Enense. E a gente vê um sistema ofensivo do Atlético melhorando, sabe? A gente só não pode perder a naturalidade e a rotina de não sofrer gols. Porque é algo que eu bato muito na tecla aqui. Destruir é mais fácil do que construir. Se o Atlético começar a ficar um time exposto, voltar a ser um time exposto. Porque o Atlético já foi, no primeiro turno, um time que tomava gols supergolos. Tomava gols supergolos. Eu acho que aconteceram erros individuais consideráveis no jogo contra o Corinthians, de Alvarado e de Christian, principalmente. Acho que os dois ali têm uma relevância muito grande no resultado. Mas acho que o Nicão poderia ter evitado o primeiro gol. Acho que o Jonathan e o Pedro Henrique deram mole no segundo gol, sabe? Então a gente não pode abrir brecha para esses lances que faltam concentração, que faltam marcação, que faltam uma pegada mais forte no adversário, sabe? Então, esse jogo contra o Atlético-Oriense está me preocupando muito porque é um jogo perigoso, cara. É um jogo perigoso. O Atlético ficou marcado muito por jogos contra times grandes. E com todo o respeito aqui ao Atlético-Oriense, mas ficou marcado por jogo contra o Flamengo, contra o São Paulo, contra o Corinthians, contra o Atletismo. Quando esses adversários eu sinto que tem um nível muito alto contra o Internacional. Então, a gente não pode deixar o Sarrafo baixar contra times menores. Apesar da maioria das vitórias do Atlético serem contra times menores, esse time do Alto-Oriense ficou marcado pelos grandes jogos. Isso não pode virar uma tônica para o final da temporada. Faltam três jogos para a gente decidir o nosso futuro, sabe? Daqui a três jogos a gente está falando de Ramon, a gente está falando de Cauã, a gente está falando de Jajá, a gente está falando de Mingote. E vai recomeçar tudo de novo. Vai ter uma temporada toda de novo aí para a gente acompanhar o furacão. Mas são três jogos para ficar sem sofrer gol. Que o Pedro Henrique continue com o seu nível de atuação altíssimo. Que o Thiago Eliano continue com o seu nível de atuação altíssimo. Que os Pontas consigam dar uma cobertura interessante, independente se jogar Vitinho, se jogar Carlos Eduardo, se jogar Carinzinho, se jogar Cidadinho, se jogar Jajá. Que os internos consigam proteger bem a área. Sim, o Richard termina o ano calando meia boca de maneira intensa. Ele é um jogador necessário. O contexto do Atlético, desculpa, sou louco aqui. O contexto do Atlético transformou o Richard no jogador necessário. Vou até tomar uma água. E o que a gente pode fazer? Nada. Torcer para ele não ser suspenso mais. E foi o que o Pedro Henrique já falou. O Atlético vive essa fase tão boa na defesa, mas começa lá no centroavante. Começa lá no centroavante, sabe? Então a gente precisa se impor ao ponto de não sofrer gols. Precisa voltar ao normal, gente. A gente não estava sofrendo. É só fazer o que já vem acontecendo. Concentração. Todo mundo jogando pelo companheiro. Coletivo forte. Porque beleza. Foi maneiríssimo o gol do Corinthians. Mas não seria mais legal ainda se a gente tivesse ganho? Se a demonstração de qualidade ofensiva que o time mostrou acima da média dos últimos jogos fosse acompanhado de um jogo defensivo que a gente já vem fazendo ao longo do campeonato, a gente teria ganho a partir. A gente teria ganho a partir. Estaria na zona da Libertadores. Sabe? Então, eu só quero que volte ao normal. Eu só quero que volte ao normal. Quero que o mundo volte ao normal, obviamente. Queria estar curtindo o carnaval agora. Queria estar fazendo um vídeo. Rapaziada, nos próximos dias eu vou estar ausente, porque eu adoro o carnaval. Mas não velho o que vai acontecer. Infelizmente, a gente não tem carnaval esse ano, mas a gente vai estar aqui produzindo conteúdo. Eu agradeço todo mundo que está aqui diariamente comigo. Deixem o like. Deixem o comentário. Tamo junto a nós. Daqui a pouquinho tem live para a gente fazer um apanhadão da semana. E sexta-feira, né? Sexta-feira não pode sair. Vamos ficar em casa. A gente, pelo menos, troca ideia junto. Tamo junto a nós, viu?